e fala galera Marcos na área Beleza começando aqui mais um vídeo de Free Fire hoje eu vou reagir aqui então galera nosso primeiro vídeo de Free Fire diminuir um lança Olha só ministra partida aqui ó já tinha colete 3 nessa época viu é colete 3 blindado né no caso já tinha colete blindar mas era colete 3 galera olha para vocês ver olha que boot eu tava de lança ó nessa época ó é quase que eu me mato no carro se o lança pega no carro ele teria morrido né ou não vai para vocês verem ó passou bem beirando o carro olha olha só para vocês verem o cara passou muito perto do carro aí matei o primeiro de lança isso eu já tinha matado 5 de lança já ó aqui se dropava o carro o gelo no carro o gelo não desaparecia no tia ficava duas horas luteando olha só para vocês verem eu parava para lutear olhava o que eu queria cara você tinha todo o tempo do mundo ó e eu tinha no outro ó eu era um boot galera literalmente um boot aí eu acho que o ouro 1 era uma partida ranqueada tá aí você vê eu já tinha noção de jogo cara eu jogava o gelo na frente mesmo que não precisava meu celular na época era muito ruim então o que que eu fazia como eu sabia que o gelo não ia então já andava com o gelo na mão quando o primeiro tipo é tiro que eu levava eu só apertava para ir no gelo não precisava ir apertar lá no gelo depois apertar para para tirar para poder o gelo ir no mapa eu já andava correndo com o mapa com o gelo na mão para mim nessa época aquela era a melhor habilidade do mundo que corria mais eu achava que corria mais né na verdade mas não corria bosta nenhuma era muita pouca diferença não mudava não muda nada até hoje ó como vocês têm uma ideia que eu fiz aqui ó eu vou parar para vocês verem o que que eu fiz eu como eu ia correr para frente eu não tinha certeza se tinha alguém aqui atrás de mim ou não então o que que eu fiz joguei uma granada ali dentro e saí correndo ó ninguém puxava a capa nessa época eu atirava normal velho eu já tinha levado seis ó eu andava com o gelo na mão correndo porque se caso o gelo não fosse né não tinha aquele perigo no caso de o gelo não ir que já andava com o gelo na mão ó ó deu um cabo ali mas foi cagado ó cabo de 83 se não me engano olha pra vocês verem pode ver que eu não tô puxando um cabo vocês podem ver tá atirando normal ninguém sabia isso eu não sabia que existia e olá tem o regal bosta olha duas horas luteando não usava paloma braga nessa época eu tava de lança então não precisava tanta munição assim de para carregar a munição a virar né ó até um andar ó ó vou tirar 27 27 o dano da da grota até ó meu colete galera olha para vocês terem uma ideia como que era o colete antigamente olha meu colete cara o tanto de tiro que eu já levei galera meu colete continua o olá o colete continua blindado galera continua blindado até agora tanto de tiro que eu já levei hoje em dia o colete 4 blindado se você tiver uma ideia com ele se você levar um tiro já desbrinda o colete se você e quando desbrindar se levar um que você morre porque tá dando o máximo na arma e olha o lance mas olha ficar duas horas lhe mirando com o lance olha pensa porque eu não vi se tem alguém ali o cara tá do lado de fora nem vi ó tentando usar aqui de médica a vida cheia mas ó já tranquei aqui para não tomar a costa bem na hora o cara me deu um susto olha tem ó eu dei 102 de dano em mim mesmo galera olha para vocês ver 102 de dano do lança veio em mim mesmo e o colete continua blindado cara o colete continua blindado olha para vocês ver como que era o colete blindado antigamente agora esse cara de espadoso ele vai me matar aí eu vou parar de gravar o vídeo mas era uma partida ranqueada e eu tava se não me engano em ouro 2 nessa época era muito difícil ninguém sabia puxar capa ninguém sabe jogar direito mas tinha cara que já que era bom cara que jogava já há muito tempo desde o início do free fire eu comecei a jogar na sétima temporada então na época eu vou deixar também galera no final do vídeo aí um pouco dos melhores momentos a minha evolução no free fire porque eu escrevi a minha história e consegui decretar o meu legado e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.